Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes W14 com mais atualizações em Austin, e Hamilton acha que Russell errou fazendo o segundo pit stop. No GP de Singapura, a Red Bull pela primeira vez em 2023 não venceu e nem lutou pelo pódio. Após a corrida, Toto Wolff disse que acha que isso foi apenas um pontinho e que a Red Bull estará forte pelo resto do ano. Acho que serão fortes. Eles venceram muitas corridas este ano, não devemos esquecer só porque temos esta exceção em Singapura, que foi uma pista difícil para nós no passado, nos nossos anos dominantes. Não tenho dúvidas de que eles serão fortes na maioria das pistas convencionais. Mas é uma rajada de ar fresco termos um vencedor diferente, temos um pódio sem eles. Você tem que aproveitar os pequenos aspectos positivos de um ano de domínio, disse Wolff. Wolff também disse que gostaria que a Mercedes ganhasse uma corrida em todas as temporadas em que competiu desde que se tornou chefe da equipe. Gostaria de dizer que todos os anos que corremos tivemos uma vitória, mas é preciso ser humilde quanto a isso, tivemos uma Red Bull super forte. Esperamos ter mais oportunidades de correr na frente. Ele então acrescentou que a Mercedes tem outra atualização reservada para o grande prêmio dos Estados Unidos. Levaremos algumas coisas para Austin, para que vocês tenham algumas corridas divertidas pela frente, e eu certamente espero que sim, concluiu Wolff. Já Hamilton diz que não teria feito um segundo pit stop na posição de Russell. Lewis Hamilton não está convencido, de que seu companheiro de equipe tomou a decisão certa, ao sair do segundo lugar durante um período de safety car virtual em Singapura, pois Russell estava em segundo, atrás de Sainz. Não sei, acho que para George, que estava em segundo, talvez se eu estivesse na posição dele, provavelmente teria ficado de fora, e pelo menos mantido a McLaren para trás. Mas nós tentamos e foi muito divertido caçar esses caras, finalizou Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!